Em frente à escuridão. É uma frase que o jogo não quer que você esqueça. De alguma forma, ScienceDark empregou isso na cabeça de todos os jogadores. Só que isso tem um grande significado que a maioria dos jogadores não conseguiram perceber. Ela é mais do que uma simples frase, mas sim uma pista crucial para desvendar o verdadeiro propósito por trás de tudo isso. Vamos separar em pontos para ficar mais fácil de entender. No primeiro capítulo é mencionado sobre uma grande quantidade de desaparecimentos acontecendo no Anger Lake. O local que você está, levemente preocupado, você vai dormir. Dormindo, você tem um sonho que aparece em uma ilha segurando uma lamparina. E caindo dentro do container, revela-se um local todo de madeira. E no final, uma entidade começa a te perseguir. Ela tem uma aparência humana, mas seu rosto é todo vermelho e fazendo também um ruído quando chega perto do jogador. Essa entidade do sonho pode até mesmo ser um alien. Aliás, ele meio que dormiu e está um pouco preocupado sobre o fato de aliens. Talvez possa ser alguma criança, um adolescente. Talvez ele tenha algum tipo de medo especificamente de aliens. É uma teoria um pouco avançada, mas vamos lá. Sobre esse cenário, pode ser algum local familiar para o protagonista. Enfim, acordado, olhando pela casa, você encontra sua porta da frente aberta. É algo muito estranho. Poderia ser um alien, ou talvez alguém que abriu. Mas sabemos de uma coisa, algo abriu, mas não entrou. Por quê? Bem, de qualquer maneira, depois da gente dormir, a gente está no capítulo 2. Você acordou em um tipo de laboratório segurando uma lanterna. O local não tem muitas coisas chamativas e nem escuro para usar a lanterna. No entanto, entramos numa sala com frases escritas como O despertar chegou, acorde, ele pode ouvir você sonhando. Infelizmente, aqui não tem muito o que teorizar. No entanto, o cenário pode ser uma inspiração por conta de filmes científicos. E novamente, talvez de aliens? Hum. Chegando na parte de baixo e ligando a luz da cozinha, É possível ver uma entidade do lado de fora que foge rapidamente. Ela não é mesmo a do sonho. No entanto, talvez possa ter sido ela que abriu a porta da frente. Sinistro. Então, parece que existem aliens mesmo. Voltamos a dormir e estamos na mesma estrutura. E agora a lanterna será mais útil. Então, acabamos encontrando um walkie-talkie. E falamos com alguém. Ele diz que está preso em uma sala. Ele comenta de uma entidade que está aqui. E que seu amigo foi devorado por ela. E quando abrimos a porta, apenas encontrando o esqueleto dele. Depois disso, fomos na escada. Encontramos uma entidade que também nos persegue. Ela é meio sorridente, que nem a anterior. E também tinha um dos seus braços sendo um tentáculo. Fugindo dele, no caso dessa gravação eu morri. Mas até que vale a pena. Porque esse é o único monstro que mostra algo na tela quando a gente pega. Talvez ele tenha mais importância do que os outros. Acordados, vamos olhar a casa. Só que na verdade ainda estamos em um sonho. E um texto fala que isso não é um sonho. Até sermos transportados para o capítulo 3. Dessa vez, sem lanterna. E um ambiente tudo escuro de madeira. Que nem do primeiro capítulo. A gente anta, uma porta se fecha. E até que chegamos em uma sala. E acontece um tipo de um terremoto. Acho que o jogo queria que a gente escondesse no armário. De qualquer forma, independente do que a gente fizer. Entrar no armário ou não. Voltamos para a vida real. A energia da casa acaba de uma forma misteriosa. E também essa casa tem aquelas partes dos fusíveis. A parte que mexe com a energia. A gente pode até ir lá, mas só que não dá em nada. O protagonista fica preocupado. Mas sem muito o que fazer mesmo. Voltamos a dormir. Dessa vez, acordamos em uma cabine telefônica. E uma voz estranha fala quando pegamos o telefone. Ela fala que tem algo importante para falar. Mesmo sendo quase meia noite. Ela pergunta se estamos com medo. Independente da resposta, aparecem alguns trincos na cabine telefônica. Ela de repente, depois fala. Você não pode fugir para sempre. Uma hora terá que confrontar. Senão, ele nunca vai sair. E ela fala para confrontarmos a escuridão. Em seguida, a cabine telefônica se quebra. E agora estamos vulneráveis. Quase sem luz. Até uma entidade pular em nossa cara e acordarmos. Parece que tem algo que a gente tem que aprender dessa situação toda que está acontecendo. Mas a gente já vai falar sobre isso mais tarde. Fomos lá embaixo, mas não tinha nada para ser feito. E quase dormindo, a porta do seu quarto se abre. E quando fomos cercar, a luz voltou. No entanto, olhando para a cozinha, ela entrou na sua casa. Eventos supranaturais acontecem. E quando tentamos abrir a porta, ela estava trocada. Pegando a chave, uma entidade aparece atrás da gente. Mas com dificuldade, abrimos. Então, um texto aparece. Você tem medo da escuridão fora de sua casa? Se você responder que sim, ela fala. Sua casa não está mais segura. Você tem que sair eventualmente. Em seguida, um texto aparece falando. Você tropeça na escuridão. Imaginando. Duvidando. Temendo. Esperando por algo novo. Se respondemos que não, ele fala. Você não sabe o que está realmente lá fora. Você está pronto? Você caminha para a escuridão esperançoso. Ouvindo. Buscando. Pronto para algo novo. Se você perceber, na primeira resposta, o protagonista sai da sua casa se sentindo forçado. Com medo. Duvidando. E por fim, esperando algo novo. Ele não sabe o que vai fazer agora. Tudo isso que aconteceu para ele foi apenas um trauma. Já na segunda resposta. Tudo isso que ele passou apenas o deixou mais forte. Mais esperançoso. Mais atento. E por fim, pronto para algo novo. No final, ele mesmo escolheu seguir em frente. Ele tinha medo. Mas agora está pronto para novas oportunidades. Tudo isso que aconteceu. A sensação que queria passar em tudo isso. Era a sensação de acordar no meio da noite. Por conta de pesadelos quando teve quando criança. Tudo que aconteceu aqui. Pode ter simplesmente ser apenas um pesadelo com a Alice. Apenas um jovem tendo pesadelos. O foco do jogo nunca foi os monstros. E sim, a sua própria cabeça. O seu psicológico. Então eu falo que o verdadeiro propósito de tudo isso. Era de ensinar que devemos enfrentar nossos medos. Mesmo com medo. Só assim poderemos ser livres. E experienciar novas oportunidades. No entanto, comente as teorias sobre o jogo aqui nos comentários. Mas vem cá. Depois daquele vídeo do Jimmy's Computer. Apareceu muitas pessoas que queriam um vídeo de teoria como esse. No entanto, o meu real foco do meu canal. É transformar as experiências dos jogos que vocês veem por aí. Em formato de vídeo. No entanto, para não escolher um ou outro. Eu vou fazer assim. Agora, todo vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer a primeira experiência do jogo. E se ele tiver local pra teoria. Que possivelmente vai ter. O próximo vídeo será sobre a teoria dele. Ou seja, eu gravo a experiência. Depois eu gravo a teoria. Sendo assim, a gente sai ganhando né. Obrigado por esse vídeo. Fique com Deus. Até o próximo.